Cupimi hoje tem um novo amigo. Novo Yakisoba UFO! Ninguém esperava! Tem formato de prato! Coloque água quente. Aguarde uns três minutos. Escorra! Coloque um molho líquido. Aroma irresistível! Quais os três sabores de UFO? A resposta é... Ei! Dá a primeira garfada. É diferente de Miyoto World Cup! Chegou a nova era! Nissin e Yakisoba UFO! Ah, eu vi que você já fica no snow do bar... Caçá 2 de globo... Eu vi que você já fica aí! Entrevio! Obrigado.